É fundamental prestar atenção ao que está acontecendo no ambiente ao seu redor, especialmente com outros animais selvagens. É uma marmota. Elas são extraordinariamente comuns por aqui. E são mais ou menos como castores de grandes altitudes. E a razão de serem tão importantes é que estão sempre vigilantes. Sempre tem um animal como aquele ali, em serviço de guarda. Dá pra ver que ele está de pé, e toda vez que ele vê alguma coisa que pode ser uma ameaça, ele faz esse barulho aí, ó. E ele pode estar avisando sobre nós, pode ser sobre uma águia dourada, ou pode ser sobre um predador como o leopardo das neves. Ou, como vimos em nossas câmeras, pode ser sobre um urso.